Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. É com muita alegria. Eu, Vitor, o menino, convido vocês para mais um momento de reflexão. No episódio de hoje, nós iremos refletir um pouco mais sobre o Livro dos Espíritos, quarta parte, hoje questão 931. Estamos no item felicidade e infelicidade relativa. E Kardec traz um questionamento importante. Por que, diante da sociedade, existem mais pessoas em condições, talvez, não tão avantajadas, do que as que estão em condições mais felizes? Kardec pergunta, toma como base esses felizes aqui do ponto de vista como material. Por que os ricos são mais poucos que experimentam das melhores situações do mundo? São poucos, enquanto que existe um tantão de gente que, por vezes, passa por dificuldades. Aí, os Espíritos ponderam. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgar e ser a felicidade, muitas vezes, oculta pungentes aflições. A questão não é a posição social. Os Espíritos estão bastante lucidativos nesse ponto. Nenhuma é perfeitamente feliz. Não são as condições materiais que vão oferecer, de certo modo, esse ideário perfeito de felicidade. Ter dinheiro, ter condições mais avantajadas no mundo, não garante. E o que, muitas vezes, a gente julga a felicidade nos outros, pode ocultar aflições, dores que a gente não conhece. Não é a posição social que vai indicar isso. O sofrimento, segundo os Espíritos, está por toda parte. E aí, se a gente voltar na lição do dever, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali, Lázaro vai dizer Deus criou todos os Espíritos iguais para a dor. De tal modo, não é uma lição exclusiva de uns, ou uma lição exclusiva de outros. Mas é, antes, uma ferramenta bendita de educação. O sofrimento está por toda parte. Porque a gente vai encarnando e desencarnando, e as questões todas, elas devem estar centradas no Espírito. É um estado transitório, de aprendizado. Porque aquele que, hoje, popula as classes menos abastadas, pode, antes, ter ocupado a opulência. A questão toda é que as posições no mundo, elas servem de recurso pedagógico. Porque elas são meios, muitas vezes, de encontro, pontos de contato, que Deus vai criando. Para que assim, a criação vai se unindo. Para que o equilíbrio seja construído. Os Espíritos, em reconhecendo a situação da Terra, vão nos dizer, Entretanto, para responder ao teu pensamento. Olha que interessante. Os Espíritos estão atentos ao pensamento de Kardec. Porque ele fez uma pergunta. Que poderia ser direcionada para várias direções. E, em verdade, eis que os Espíritos, como que decidem, aí, prestar atenção na intenção do codificador. E a isso, ele exponderam. Direi que as classes a que chamam as sofredoras, são mais numerosas. Por ser a Terra, lugar de expiação. Aqui, no mundo terrestre. No momento que a gente está. A gente não está falando de um mundo perfeito, onde estamos em condições ideais. Estamos falando de um mundo em trânsito. Porque o mundo definitivo é o mundo celeste. É a casa dos Espíritos puros. É onde, efetivamente, nós vamos perceber os ideários divinos sendo perfeitamente cumpridos. E a harmonia, o amor, a igualdade, a espiritualidade como marcas verdadeiras. Por enquanto, nós, nesse plano de experimentação, nós todos vamos lidando com essas ausências, essas presenças, que vamos ajudando a construir referenciais e responsabilidade. Para entender um pouco melhor o dinamismo da vida. Quando, dizem os Espíritos, houver transformado em morada do bem, e de bons Espíritos, o homem deixará de ser infeliz e ela lhe será o paraíso terrestre. Então, eles pronunciam a esperança. Esse contexto, esse cenário de desigualdade, em que a gente percebe tantos corações em sofrimento, é um contexto de aprendizados necessários, que nesse momento a gente está passando, mas que denota um período de trânsito, não é o estado definitivo. É por isso que, quanto mais consciente, quanto mais nos colocamos nas responsabilidades, com a necessária compreensão, mais nós vamos assegurando as condições ideais para que caminhemos na direção da paz, do amor e do bem. É isso, muito obrigado a vocês pela atenção e até o próximo episódio.